Estava faltando mais aproximação com o céu, vocês sabem, vocês sabem, então orem com fé, peçam, Jesus me batiza, dê glória, dê aleluia, não canse de dar glória, aleluia. Muitas vezes a gente chama as crianças aqui pra frente e elas ficam só com a boquinha fechada, não, adorem a Deus, dê glória, dê glória, o glória tem que sair lá de dentro da alma, de dentro do coração, e é imaginando o céu, imaginando o nome dele, porque ele está aqui, aleluia. Então vamos orar com fé, os pais estendem as mãos sobre os filhos, e nós vamos pedir a Deus, pela manifestação da sua presença, porque onde ele está, milagre, a presença, onde ele está. Nós podemos sentir essa presença, e as crianças vão sentir, o céu vai descer aqui, e nós vamos adorar e clamar, e clamar, vem Jesus, vem, fechem os olhos crianças e comecem a pedir, ó Jesus. Música 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 Obrigado.